O Papai Noel chegou mais cedo no Alasca. Olha o que eu tenho aqui. Sabe o que eu tenho aqui? Você sabe? Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora. Antes de mostrar o que tem aqui, eu quero dizer pra vocês que eu estou curado do coronavírus. Eu já saí do meu isolamento. Conforme eu disse pra vocês, uma enfermeira ligou, conversou com a gente aqui e tal. Então eu já poderia ter saído do isolamento dois dias antes. Eu fiquei dois dias a mais pra garantir. A Clarinha e o Mr. Rooney, eles ainda estão fazendo isolamento. Então até terça que vem. Ela tá segurando o vídeo aqui, ó. Tá gravando. Mostra você aí, Clarinha. Aí, ó. Tá vendo? Ela tá de máscara e tal. E ela pode ficar perto de mim, porque eu já não tô transmitindo nada pra ninguém. E eu não pego. Também foi o que a enfermeira disse. Mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes do vírus. O que eu tenho aqui é uma coisa muito importante. Eu tô muito feliz. É mais um investimento pra continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês aí que acompanham a minha jornada. Eu acho que eu nunca fiz um unboxing. É... vamos fazer agora. Pra vocês verem comigo o que tem aqui dentro. Vamos lá. O que que tem aqui? Ó, é uma abóbora. Tcharam! A nova GoPro. Provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, ela já não vai ser tão nova assim. Ela foi lançada há pouco tempo. A última GoPro que nós tivemos foi a 7. Eu tive duas GoPros 7. Uma estragou quando a gente tava no Panamá. Tive que comprar outra. Acabei vendendo aqui no Alasca. Essa 7 que tava em perfeito estado. É... A antiga que tava quebrada. Eu vendi no Panamá. Aí comprei a 7. Viemos pra cá. Vendi há umas duas semanas essa 7 aqui por 200 dólares. E com o dinheiro dela, é... Enterei mais um pouquinho. E comprei a GoPro Hero 9 Black. Aproveitei o Black Friday. Sabe quanto que eu paguei nisso daqui, cara? Vocês vão ver o estojo. Não é só a câmera. Vamos abrir. Ela vem com o estojinho, cara. Olha isso. Bem parecido com o estojinho do drone. Bem bonitinho. E... Tcharam! Aqui está. Olha o que que vem nela. Vem, obviamente, a câmera. E eu já posso ver que ela é maior que a 7. Ela tem um visor na frente agora também. Brutal. Vem... Um cartão de memória... De 32 gigas. Vem... Um floating pod. Não sei como é que chama isso. Mas aquelas handbars aqui é pra você nadar. Se você for mergulhar no lugar, ele flutua e tal. E não deixa a tua câmera se perder. Vem... Aqueles acessóriosinhos básicos. Da GoPro. Toda GoPro vem, né? Opa! Tem mais um aqui. Isso daqui é muito bom. Ele vem um clipe magnético, cara. Tem um imã aqui. E eu posso encaixar minha GoPro aqui, ó. E colocar ela na camisa. Posso colocar ela na mochila. E ela tem um imão, né, cara? Um imã aqui que eu posso colocar no carro e tal. Então, bem... Bem útil. E claro, essencial. Duas baterias. Claro, cabo carregador. Por isso tudo aqui, ó. Que vocês estão vendo na promoção de Black Friday. Ah, tem uns adesivos aqui também, né? Manual, adesivo, essas coisinhas. Que sempre vem com a GoPro, ó. Mas por isso tudo, eu paguei 349 dólares. Por tudo. Promoção de Black Friday. Eu vi que só a câmera, cara, que estava vendendo no Best Buy. Na promoção também, por 399. Só a câmera da GoPro. Então, eu comprei diretamente no site da GoPro. Chegou depois de três dias que eu comprei. E estou muito feliz. É isso aí. Patrocina nós, GoPro. Quem sabe na próxima você não manda um antepresente para a gente, hein? Quando sair a 10, seria incrível. Estamos agora no meio do lago. Vocês lembram aquele lago bonito? Ao lado da casa do Mr. Rooney, que é ali. Olha a minha luva que bonitinha. Ela tem essa partezinha aqui, ó. Para eu pôr a mão dentro. Assim, ó. Eu fico com mãozinha de pato. E ela tem o dedinho aqui para cobrir também, assim. Só que ela é fácil para manusear celular, câmera, ó. Porque é só eu levantar aqui. Tcharam! E tem os dedinhos para fora. Então, enfim. Aqui é aquele lago que vocês viram nas imagens que eu já mostrei num tanto de vídeo. Só que agora o lago congelou. Estamos em cima do lago. Clarinha está aqui, ó. Está vendo? Ainda estamos usando máscara para nos precaver. E a criançada começou a patiné. Olha só. Então, o que que eles fazem? Ali, ó. Está vendo que tem aqueles caminhões? Eles vão limpando a neve, fazendo a pista. E ao mesmo tempo, eles vão jogando água em cima da neve aqui, ó. Para ficar assim. Para ficar gelinho. Está vendo? Aí eles vão limpando, vão jogando água e assim vão fazendo a pista de gelo para a molecada brincar, né? Para a galera brincar. Então, isso tudo aqui vai se transformar daqui uns dias numa pista gigante de gelo para a galera praticar hockey, patinação, enfim. Brincar. Está vendo? Ali tem uma mangueira com um pano. E ele vai passando esse pano com essa mangueira. Esse pano está o tempo todo molhado. E assim ele vai deixando isso aqui bem nivelado, né? E lisinho. Para a galera poder patinar. Legal, né? Aí eles vão desenhando a pista do jeito que eles querem. Por isso que é difícil, cara, voar drone aqui. Olha só. O tempo todo tem um avião sobrevoando a gente. Então, nessa parte do lago aqui, cara, você tem que ter autorização. E nem sempre é fácil voar. Porque... Às vezes, quando você está com o drone aqui, ele nem liga. Já vem um aviso de que tem avião sobrevoando e que você não vai conseguir voar aqui. Eu tive sorte, algumas vezes, conseguir. Neve no olho, neve na boca. Neve no olho, neve na boca. Parou aqui. Nesse lago aqui, ó. Essa parte não congelou ainda. Para ver os patos. Só que na hora que a gente chegou aqui na beirada, todos vieram na direção da gente. Acho que eles estão esperando comida, ó. Olha o tanto esse patinho. Patinho, patinho. Se eu soubesse a fome que a gente está, vocês não ficaram tão perto. Olha aí. Que tanto, cara. Agora eles viram que a gente não tem comida. Vamos vazar. É assim que você volta para casa depois de uma caminhada no Alasca, ó. Olha o tanto de neve no cabelo. Você deu sorte que não está tão frio, então o teu cílios não está congelado. Mas às vezes ele congela. Vai congelar. Também não posso falar muito não, ó. Só um pouquinho de neve. Alasca. Agora a gente vai ajudar o Mr. Runey. A gente vai tirar a neve aqui da porta. A gente sempre faz isso quando neva. A Clarinha cuida daqui. E eu cuido dali. E tem lá em cima também que a gente tira. Só que hoje é a primeira vez que eu vou usar uma máquina de neve. Para poder tirar a neve. Porque está nevando bastante. Então é isso. Vocês vão ver como funciona. Minha boca está meio congelando. Está difícil para falar. Eu nunca usei essa máquina, cara. É a primeira vez que eu vou usar. Ele me explicou mais ou menos como é que faz. Eu sei que eu tenho que bombear aqui. Bombeei. E agora eu tenho que ligar ela aqui. 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 Obrigado.